Oiê! Seja muito bem-vinda à terceira aula da semana do Biscoito Humanizado Perfeito. Eu sou a Carolina Turquiai, especialista em esculturas humanizadas em biscuit. E nessa série de aulas você está aprendendo como fazer peças humanizadas perfeitas do zero e ganhar até 3 mil por mês. Ou seja, peças que são realmente parecidas com a referência, peças que despertam desejo de compra e mostram a identidade do artista. E nessa aula eu vou te mostrar como eu aplico o método que eu desenvolvi do início ao fim de um projeto. Ou seja, eu vou te mostrar tudo o que eu faço do momento que eu fecho uma encomenda até a finalização da peça. Na primeira aula dessa série eu falei sobre os principais erros que todo mundo comete ao tentar aprender o Biscoito Humanizado sozinho. E como não cometer esses erros que eu mesma cometi pode encurtar muito a sua jornada. Já na segunda aula eu ensinei os 4 grandes pilares para fazer peças humanizadas perfeitas do zero e ganhar dinheiro com a sua arte. Além disso, eu te dei 3 dicas práticas para que você pudesse aplicar imediatamente na sua jornada. Acontece que todo esse conteúdo é sequencial. Isso quer dizer que para entender a aula de hoje é muito importante que você tenha visto as outras duas. Fora que tem muito conteúdo incrível nas outras duas aulas. Por isso, se você ainda não viu, faz o seguinte. Pause esse vídeo. Em algum lugar dessa tela, aqui mesmo, você encontra as duas aulas disponíveis. Assiste e depois volta nessa daqui. Ah, e é o seguinte. Essas duas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, não. Elas vão ficar no ar até o dia 31 de janeiro. Depois disso, elas saem do ar. Infelizmente, você perde a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo incrível. Então, não perde mais tempo. E para você que já assistiu as duas aulas, eu sei que você deve estar super ansioso para a aula de hoje. Então, fica aqui comigo. Quero aproveitar para agradecer a todos os comentários e mensagens que eu recebi. E dizer que eu fiquei muito, muito, muito feliz por ter lido cada um deles. Eu fiz o meu máximo para responder cada um dos comentários e agradeço de coração pelo carinho. Eu sei que todos que estão participando desse evento são pessoas comprometidas com a sua evolução. Comprometidas na jornada de fazer peças humanizadas perfeitas. Por isso, eu agradeço de coração as quase 3 mil pessoas inscritas nesse evento. Muito obrigada a todos vocês. Antes de continuar, eu gostaria de responder algumas das perguntas que eu recebi muito essa semana. Vamos lá, então. Carol, eu nunca modelei nada. Ou Carol, eu só faço biscoito fofinho. Será que o humanizado é para mim? O que eu tenho a te dizer é o seguinte. Não importa se você nunca modelou nada ou modela fofinho. A questão é que o biscoito humanizado é muito mais fácil do que você imagina. Isso porque se você está seguindo uma metodologia, um passo a passo, você consegue confeccionar peças completas, mesmo sem nenhum tipo de experiência. Mesmo que você não saiba nada, a metodologia é feita até para quem nunca modelou. Porque partimos de um ponto zero inicial e vamos evoluindo junto, passo a passo, sem pular nenhuma etapa. E sabe o que é melhor? Você ainda poupa tempo porque não tem que ficar buscando um monte de material solto na internet. Isso porque tem muito material errado na internet e muitas técnicas diferentes. E para quem não tem experiência, pode achar que aprender um monte de técnicas diferentes é uma coisa boa. Mas na verdade não é. A verdade é que com o material organizado passo a passo, você consegue economizar anos da sua vida. Que gastaria tentando aprender de forma errada. E mais que isso, quando você aprende as técnicas do humanizado, você se torna capaz de modelar qualquer coisa. E já aproveitando que eu estou falando sobre seguir um método, eu quero dizer que para quem não tem muito tempo para estudar, pode também tirar muita vantagem disso. Porque duas coisas podem acontecer quando você não segue um método. Ou você passa a vida toda dizendo que quer aprender, mas não prioriza isso. Ou você toma a atitude de aprender, mas acaba perdendo muito mais tempo selecionando na internet qual material bom ou ruim que pode te ajudar ou atrapalhar. E no fim, o seu estudo e sua evolução acaba sendo tão lenta que você acha que o problema é com você. Mas na verdade não é. E nesse ponto, se você tem um método, ele pode te ajudar muito. Pois como você está vendo tudo mastigadinho, é só você pegar esse passo a passo e aplicar no seu tempo livre. Seja 30 minutos ou 1 hora por dia. E por mais que 30 minutos pareça pouquinho, quando somamos isso durante o mês inteiro, quer dizer que você estudou 15 horas no total e 15 horas de estudo te deixa bem mais na frente da concorrência que estuda 0 horas. Esse é o caso da Vivi, minha aluna do método 543, que só tem um pouquinho de tempo por dia para estudar. Mas mesmo tendo pouco tempo, com a dedicação dela, ela já está transformando o seu trabalho. Aí eu primeiro venho para cá, olho se tem alguma coisa mais urgente. Aí eu falo, ou se não, se não tenho nada urgente para aquele dia e tal, daí eu pego primeiro os meus estudos. Aí eu vou estudando, né? E aí eu dou uma estudadinha ali, mexo nos meus materiais, assisto a aula. E isso vai mais ou menos meia hora, uma hora, depende do que eu tenho para fazer, né? E se você conseguir entrar nessa turma, você também fará uma transformação, mesmo tendo pouco tempo por dia para estudar. E agora chegou o momento de te mostrar como eu aplico o método na confecção das minhas peças humanizadas. Ou seja, eu vou te mostrar todo o processo, desde quando eu fecho a encomenda e dou o início, até a finalização dessa peça. Lembra que na aula passada eu te mostrei os principais pilares para fazer uma peça humanizada perfeita? Então, hoje eu vou te mostrar na prática como é a aplicação desses pilares no dia a dia. Eu vou te dar uma amostra do meu processo de criação, da aplicação do método para que você veja esses pilares na prática, fora da teoria. E perceba como que eles são fáceis de ser aplicados. Eu vou te mostrar como ter uma sequência lógica pode te poupar muito tempo de produção e aprendizado. E como fazer o biscuit humanizado não se trata de uma habilidade intuitiva, e sim de algo que pode ser aprendido por qualquer pessoa. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, eu faço a escolha das referências. Seleciono as melhores e mais essenciais. Por exemplo, para fazer uma boa modelagem, eu preciso de pelo menos quatro fotos. Uma exatamente de frente, sem perspectiva. Uma semi-perfil. Uma perfil. E uma de corpo todo de frente. E se você já faz biscuit, você pode até estar pensando assim, Ai Carol, como que eu faço para conseguir essas fotos, se os clientes nunca mandam certo? É aí que existem algumas estratégias que você pode usar ao seu favor nesse processo. E eu não vou falar sobre elas hoje para não atrapalhar a idade de cada aula, tá? Depois, eu faço análise da referência. Lembra que eu citei na aula anterior? E extrai da referência todas as informações importantes e necessárias para a modelagem. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o tipo de referência que eu uso. Eu não necessariamente imprimo desse, o tamanho todo. Mas, para melhor visualização da nossa aula, eu quis imprimir ela maior. Frente, semi-perfil e perfil. Claro, você também vai pegar uma referência de corpo todo. Mas, aqui o foco é o rosto. Então, vamos analisar essa referência juntinho aqui. Primeira coisa que você vai fazer nessa referência é dividir o rosto em três partes. O que seriam essas três partes? Você sempre vai pensar o seguinte. O topo da testa, até aqui a região da sobrancelha dela. Depois, você vai marcar aqui o fim do nariz. E, claro, o queixo. Dessa forma, a gente consegue analisar as três partes do rosto e conseguimos visualizar também que essa parte aqui do meio é maior. Lembra quando eu falo para vocês que duas partes são do mesmo tamanho e uma um pouco maior? Aqui no rosto dela é a parte do meio. Então, visualizamos dessa forma. Uma outra medida que você pode fazer para facilitar o processo de modelagem é dividir o rosto ao meio. Aqui ela está com uma leve inclinação no rosto. Então, vou dividir aqui no meio para descobrir as duas partes do rostinho dela. A gente já consegue visualizar, por exemplo, que o nariz dela é um pouquinho para o lado. Aí, a gente vai medir algumas partes aqui que são importantes na hora de modelar. Por exemplo, a distância dos olhos, aonde que o olho bate aqui em cada região, por exemplo. O olho finaliza aqui no fim da narina mesmo. O fim da boca dela bate aonde. Então, a gente vai fazer essas medidas só para ter uma noção aonde cada parte bate. Ó, o fim do olho dela aqui, do canal lacrimal, bate exatamente no fim da narina dela. E se você observar, aqui do outro lado é a mesma coisa. Na verdade, ó, é que eu comi um pedacinho da narina. Mas aqui bate praticamente igual, ele só é um pouquinho mais para o lado. Ó, não pega essa região aqui do canal lacrimal, tá vendo? E aí, aqui a gente já descobre uma outra coisa muito legal também. Por exemplo, eu sei que esse olho tem 3 centímetros. E eu sei que esse olho tem 3,2. E eu sei que a distância entre os olhos dela é 3,7. Então, eu sei, por exemplo, que esse olho aqui tem 3 centímetros, esse tem 3,2. E aqui a distância é 3,7. Significa que o olho dela é bem separado. E é uma das características dessa 3, ó. 3,7, 3,2 e 3 centímetros. Certo? Aqui a gente descobre também outra coisa, ó. Onde que a boquinha dela bate? Ela séria? A boca dela bate aqui. Na verdade, ela tá com meio sorriso, ela tá puxando um pouquinho o lábio. Então, a gente descobre o tamanho que vai ter a boquinha dela. E a gente não erra mais em fazer aquele bocão grandão, tá? Acho que basicamente essas são as medidas principais que você tem que observar. Uma outra coisa legal de se observar, ó, é o centro da boca dela. Por exemplo, ele bate menor daqui pra cima e maior aqui pra baixo. Significa que essa região aqui da boca e do queixo é maior do que essa região do bulso. Que normalmente eu vejo ao contrário. As pessoas fazem o bulso maior e o queixo menor, tá? Às vezes a pessoa sem queixo e tudo mais. Então, basicamente, essas são as medidas básicas que você precisa analisar. Certo? Observa sempre também que é raro você ver pessoas que têm a íris exposta. Quando ela fica exposta, você pode observar, sim, totalmente exposta. Que a pessoa fica com o olhar de assustado. E, entre outras medidas que a gente pode aprofundar. Mas, inicialmente, se você marcar essas medidas, você já consegue fazer o humanizado. Muito mais parecido com a referência. E uma foto assim, depois de uma boa análise, fica assim. Toda arriscada, toda na medida. Eu anoto tudo o que for importante pra aplicar depois ao processo de modelagem. Depois disso, eu faço a estrutura da peça. Aí eu escolho entre usar, por exemplo, a estrutura de papel alumínio ou o esqueleto pronto. Depende muito do projeto. Tanto é que, no método, eu ensino as duas formas. Pois cada uma tem seu lugar ao sol. Em alguns momentos, uma estrutura inteiramente de alumínio é bem melhor. Em outros, otimizar que o esqueleto pronto é muito mais vantajoso. E, então, eu vou construindo a estrutura. Até ter uma base sólida, firme e correta pra ir para o terceiro passo. A blocagem da massa. Nesse passo, eu vou blocando a massa. Ou seja, adicionando as primeiras partes da massa na peça. Como eu mostrei na aula anterior, lembra? Me preocupando aqui com as proporções e formas geométricas. Sem me preocupar ainda com os detalhes. Isso porque, nesse momento, se preocupar com os detalhes seria deixar de lado o que é realmente importante. Que são o quê? As formas principais. Bom, feito isso, eu começo a me preocupar com os músculos, as formas, os volumes. E tudo que caracteriza uma pessoa e faz dela tão única. E aí, eu vou para o quarto passo. Onde eu começo o refinamento e acabamento da peça. Fazendo, sabe, aqueles detalhezinhos do olho, da boca. Se for preciso, eu dou banho na peça. Faço toda a parte de alisamento. E cada detalhe que precisa pra ficar muito acabada e muito parecida com a referência. Como eu já disse também, o processo de modelagem é algo que tem que ir sendo corrigido ao longo do caminho. Não importa, não importa quanto tempo você tenha de prática. Sempre tem uma coisinha ou outra que fica tortinha ou errado. Isso é completamente normal. E depois disso, nós chegamos à parte que faz muita diferença na peça. Que é a pintura e colagem dos cabelos. E outros detalhezinhos que eu vou notando que são importantes nessa etapa e que fazem diferença. Mas olha, não confunda grande diferença com milagre. Se você não observou atentamente e não seguiu cada um dos passos anteriores, não ache que vai corrigir tudo aqui na pintura. Sim, ela faz, claro, toda a diferença. Mas como eu disse, não faz milagre. Só pra você ter uma ideia de como que a pintura é importante, dá só uma olhada na comparação dessa peça sem e depois com a pintura. A pintura é uma parte que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Mas a verdade é que ela é simples. Assim como todo método. A questão é que ela também tem o seu processo e precisa ser dividida em um passo a passo, sequencial, e que muita gente não faz. Eu sei que todo esse processo pode não parecer fácil. Mas na verdade, quando você coloca a mão na massa, é mais fácil do que parece. Aí depende de você, se você vai estudar, aplicar, repetir, pois esse é o ciclo que te faz aprender qualquer coisa na vida. Bom, essa é a base do meu método, a fundação do meu método. É mais do que um tutorial pra fazer uma peça. Com essa base, você consegue fazer qualquer peça. Fazendo uma comparação, se estivéssemos falando sobre uma casa, é como se eu tivesse dado pra você toda a planta baixa da casa. É claro que apesar de te dar muito conteúdo e muito conhecimento, eu não consigo aqui te mostrar como colocar tijolo por tijolo. Fazer os acabamentos, corrigir as imperfeições que acontecem, e é normal. Até porque, pra isso eu preciso de um ambiente próprio pra isso, onde eu coloco todas as aulas na sequência. Acompanho e tiro as suas dúvidas. E vejo também o seu progresso no dia a dia. E é por esse exato motivo que eu criei o curso do método 543 de Biscuita Humanizada. Pra poder te explicar em detalhes como funciona e como aplicar de maneira fácil cada um desses passos. E você não precisa se preocupar. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma, ou já tenha tentado alguma vez e não tenha conseguido, você tem a mesma chance que todo mundo de alcançar resultados incríveis nas suas peças humanizadas. E mais, existe uma coisa que eu considero muito importante, e que eu também forneço no método 543. Acontece que eu percebi ao longo do tempo que a maior dificuldade de quem faz biscuit é não conseguir enxergar os erros que comete. Você faz uma peça, olha pra ela, vê que não tá legal, mas não sabe o que é, não sabe o que não tá bom. Você às vezes não sabe o que é que precisa ser corrigido. Por isso, para aqueles que conseguirem uma vaga no método 543, terão de bônus o meu feedback pessoal, na correção das suas peças. Ou seja, eu vou te mostrar onde você pode estar errando, porquê e como corrigir. E isso você não encontra na internet. E pra você que ainda tá achando que o biscuit humanizado pode ser difícil porque tá começando do zero, saiba que eu também comecei do zero. Lembra que eu te falei na primeira aula como eu comecei e como eu evoluí? Eu também tive que estudar, eu também tive que aplicar, me desenvolver e aperfeiçoar o meu trabalho. E hoje eu vivo exclusivamente do biscuit humanizado. E você tem as mesmas 24 horas que eu e todo mundo tem pra correr atrás dos seus sonhos e objetivos. Se eu conseguir e as minhas alunas também estão conseguindo, eu tenho certeza que você também consegue. E não adianta ficar reclamando que os seus clientes não valorizam o seu trabalho, que na sua cidade ninguém compra, ou que você não vende bem. E pior, que quando você dá o seu preço, ficam achando caro e às vezes nem fecham a compra. O que você precisa fazer é tomar uma atitude e se comprometer com você mesmo e melhorar o seu trabalho e mudar toda essa situação. Ficar reclamando que estão vendendo um trabalho mais barato que o seu não vai te ajudar em nada. O que você precisa fazer é mostrar que você não é apenas mais um artesã e se destacar no mercado. Mostrar que você tem um trabalho único e que só você faz e cobrar o preço que você acha justo cobrar por esse trabalho. Só você tem o poder de mudar essa situação. Você precisa investir em conhecimento, investir em você, ou seja, priorizar o que é mais importante nesse momento, com uma informação sólida, consistente e verdadeira e que segue um ritmo único. Por isso é importante você tomar muito cuidado com as informações que tem por aí na internet. Existem cursos, por exemplo, que custam R$ 700 e te ensinam apenas a modelar humanizados. Outros, por R$ 900 para aprender caricatura. E aí você precisa fazer um outro curso que te ensina a analisar a referência para passar para o próximo nível, que custa mais R$ 600. E depois você ainda precisa fazer um outro curso para aprender a vender. E aí você vai pagar mais R$ 1.200. E se você quiser se especializar ainda mais e fazer um curso de noivinho humanizado, você vai pagar mais R$ 200. Ou seja, no total você vai ter gasto R$ 3.600 para aprender tudo. Enquanto no método 543 você tem tudo isso e muito mais por um preço que não chega nem a metade desse valor. E eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez na vida você já precisou usar um GPS para chegar em algum lugar? E eu estou te perguntando isso pelo seguinte. Você concorda comigo que se você precisa atravessar a sua cidade e chegar em um endereço que você não conhece, ter um GPS que te indica o passo a passo, onde virá, quando virá, qual caminho está com menos trânsito, você concorda que isso é muito mais fácil? No curso completo do método 543, além de ter todo o material necessário para fazer peças humanizadas perfeitas do zero e ganhar até R$ 3.000, você ainda tem acesso ao PDA, que é o Programa de Acompanhamento Artístico. O PDA é exatamente igual ao GPS. Nesse GPS vai estar toda a rota, com o exato passo a passo do que você precisa fazer para trilhar essa jornada do biscoio humanizado. Qual vídeo você precisa ver, qual exercício você tem que fazer, quantas vezes você precisa repetir. Aí você faz o exercício, manda a sua peça para a correção, eu corrijo, você arruma, melhora, evolui e passa para a próxima etapa. Isso vai até o fim do curso. E falando em fim do curso, uma pergunta que eu recebo muito é a seguinte, quanto tempo dura o curso e quanto tempo dura o seu feedback? Enquanto a isso, o que eu tenho a te dizer é o seguinte, o seu acesso ao curso é vitalício. Isso para que você possa fazer no seu ritmo, sem pressa, sem se preocupar com o fato do seu acesso ao curso expirar e você acabar perdendo todo o material. Agora em relação ao feedback e ao PDA, você terá acesso por 7 meses, que é o tempo suficiente para que mesmo que você faça super devagarzinho, ainda possa aproveitar o meu feedback ao longo de todo o seu aprendizado. O curso completo do método 543 é estruturado de forma que possa atender a todo mundo que queira aprender o biscoio humanizado e queira se comprometer com a sua evolução e transformar os seus trabalhos. Uma outra pergunta que eu recebo bastante é sobre o que é o grupo VIP do método 543. Essa é a nossa comunidade fechada e exclusiva no Facebook, onde você pode interagir com pessoas com o mesmo objetivo que você. Pode postar seus trabalhos, buscar inspirações e motivação. Você já deve ter ouvido falar que, para ir mais longe, nós precisamos estar acompanhadas, não é mesmo? E companhia de pessoas com o propósito de evoluir e alcançar um outro nível na modelagem é o que não vai faltar. Agora me diz, você consegue se imaginar fazendo peças humanizadas lindas? Consegue imaginar o seu trabalho se diferenciando das outras artesãs? Consegue imaginar os clientes te procurando porque querem o seu trabalho sem se preocupar com o preço? Mas, para isso acontecer, você precisa se comprometer, você precisa se dedicar, você precisa dar o primeiro passo e investir em você. Investir no conhecimento capaz de te levar a esse lugar que você imagina. No curso método 543, você pode ter acesso a todo esse conhecimento. E eu sei que você pode até achar cursos mais baratos por aí. Mas é como eu disse, pode ser que sejam conhecimentos soltos, e que no fim pode te custar anos de tentativa e erro. Além de mais de três bônus que eu preparei, dentre eles como fazer noivinhos humanizados, isso mesmo! Além de te ensinar tudo sobre como fazer peças humanizadas perfeitas, eu ainda vou te ensinar como fazer noivinhos humanizados, que é um nicho muito procurado. Eu preparei para você também um bônus que só ele tem um valor de R$397,00. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Esse bônus só vai ser válido para quem estiver realmente comprometida e conseguir entrar para a turma na segunda-feira. Ou seja, quando chegar a terça-feira, se ainda tiver vagas, você não vai mais ter acesso a esse bônus. E outra coisa que você só vai ter acesso na segunda-feira, é um desconto especial que eu também vou revelar na segunda, quando eu abrir as inscrições para a turma do método 543. Agora me diz, quanto custa para você passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, vendo outras pessoas tendo sucesso e você não? Quanto custa para você continuar competindo por preço com as outras artesãs? Quanto custa para você, dia após dia, não ver a evolução do seu trabalho? E tem mais uma coisa, eu quis tirar de você toda indecisão. E por isso, além de tudo, você ainda vai ter 15 dias para decidir se continua e transforma a sua modelagem ou se para. Isso porque, caso você consiga entrar para a turma, se em 15 dias você não quiser mais continuar, eu te devolvo 100% do seu dinheiro, sem nenhum tipo de ressentimento. Isso porque eu confio e acredito mesmo que o método 543 tem a real capacidade de transformar a sua vida como artesã e artista. E eu sei que você pode estar se perguntando, Carol, por que você falou tantas vezes se eu consegui entrar para a turma? Eu falei e enfatizei isso pelo seguinte, nesse momento quase 3 mil pessoas estão inscritas e interessadas em ter uma vaga no método 543. E como eu disse, no curso há coisas que são muito exclusivas, como o meu feedback pessoal, por exemplo. E mesmo que eu me esforçasse muito, eu não conseguiria corrigir as peças de 3 mil pessoas. Outra coisa que ocupa totalmente o meu tempo é o PDA. E para você ter ideia, até pouco tempo atrás, a única forma de ter acesso ao meu feedback e esse acompanhamento tão próximo era fazendo a minha mentoria quando tinha a vaga aberta e que custa 250 reais por mês. E que fique bem claro, eu nunca faria algo do tipo, porque se tem uma coisa que eu prezo muito, é a qualidade. Por isso eu vou poder aceitar apenas 10% das pessoas interessadas em ter uma vaga. Na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou liberar um vídeo explicando tudo certinho sobre tudo que contém o método 543. Cada um dos bônus, cada um dos módulos, tempo de duração, como funciona o PDA, o valor e quanto de desconto você vai ter direito no primeiro dia. Então, o que eu te indico é o seguinte, caso você tenha interesse em ter uma vaga, fica atento ao seu e-mail, que eu vou te mandar o link e eu também vou mandar esse link no Telegram e na comunidade também da Semana do Descomunizado Perfeito no Facebook. Fica muito atenta, pois eu realmente não sei por quanto tempo o carrinho vai permanecer aberto. Pode ser que você deixe para fazer a compra depois e quando for olhar, ele já esteja fechado. E eu realmente não posso segurar a vaga, tá? Até porque eu quero as pessoas realmente comprometidas ao meu lado, mudando as suas vidas e o seu trabalho. Bom, amor, por hoje é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, se existe alguma coisa que eu possa te ajudar, eu quero que você faça o seguinte. Clica no botão abaixo e deixe um comentário lá na comunidade do Facebook que eu vou fazer o possível para responder a cada um dos comentários. E depois disso, você pode ficar à vontade para olhar os meus conteúdos no YouTube ou no Instagram, Carolina Turquiai. Um grande beijo e até segunda-feira, às 7 horas da manhã.